Oi, galera! É o seu pequenronero, uma cena da English Experience com a nossa décima quinta aula do nosso curso de Reading and Writing, que é o nosso curso de leitura e interpretação de texto. Porque, afinal de contas, existem várias formas de você absorver, de você aprender o idioma e, através da leitura, é uma das formas mais eficientes de você poder deixar o seu vocabulário maior, de você poder conseguir se comunicar de uma forma mais inteligente, digamos assim. É lógico, nessa aula a gente não vai ficar só lendo o texto. Você vai ter um áudio para você poder ouvir, depois você tem uma atividade para você poder praticar e, assim, exercitar realmente se você está entendendo, se você está aprendendo o que está sendo discutido aqui na aula. Lembrando também que você tem um PDF igual esse aí na tela que você está vendo para você poder baixar e o MP3 com esse áudio que a gente vai ouvir daqui a pouco, beleza? O importante aqui é você realmente assistir a aula, fazer suas anotações, fazer as atividades que daqui a pouco a gente vai ter para, assim, você garantir que você vai realmente aprender e não só ficar sentado assistindo a aula. A gente tem que colocar a mão na massa, não é mesmo? Mas bora, então, ao que nos interessa. Eu já dei zoom aqui na tela para ficar maior para vocês, lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para você poder baixar o material, beleza? Eu vou lendo para você, eu vou dando pausa, eu vou explicando aí, fazendo algumas observações sobre a tradução. Então, bora lá. Ok, então, hi, oi, olá, I have a question. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Lembra sempre que a tradução a gente pode brincar com ela, né? Não precisa ser aquela coisa fechadinha. A gente pode adaptar ela para fazer mais sentido na nossa língua, no caso, o português. E aí ela faz a pergunta, where would you prefer to live? Onde você preferia, prefereria, gostaria de morar? Onde você prefere? A gente falaria como, ah, onde você prefere morar? Essa seria a forma que a gente falaria em português. Onde você prefere morar? Então, assim, esse by the ocean seria no oceano, mas não faz sentido a gente falar morar no oceano. Então, a gente pode traduzir como perto do oceano, próximo ao oceano ou nas montanhas, né? Essa é a pergunta. Onde você prefere morar? No oceano, perto do oceano ou nas montanhas? China underscore boo. I live in the middle of a city. Ok, aqui eu não mencionei se China boo seria a pessoa que mandou a mensagem, talvez, no Twitter, em alguma rede social, né? E aí o próximo é I live in the middle of a city. Eu moro no meio de uma cidade. Então, I live in the middle. Eu moro no meio, né, de uma cidade. No centro, né? City. The air is dirtier here than the mountains. Ok. The air is dirtier. Então, o ar é mais sujo here, aqui, né? No caso, onde ele mora, ali no centro da cidade, than the mountains, do que nas montanhas. I think that the mountains have cleaner air than the ocean. Show. E aí ele fala I think that the mountains, eu acho que as montanhas have cleaner air. Então, eu acho que as montanhas têm ar cleaner, mais limpo, mais puro, than the ocean, do que os oceanos. So, I would choose the mountains. So, I would choose the mountains. Então, eu escolheria as montanhas. Então, agora a gente consegue entender melhor esse texto. Alguém, provavelmente, postou numa rede social, ó, Ah, eu tenho uma pergunta. Onde vocês preferem morar? No oceano, perto do oceano ou nas montanhas? Aí essas pessoas aqui começam a responder. Então, a pergunta foi da China Wu. Depois o David responde, o Tony vai responder, a Gina também, tá? Então, aí a gente começa a entender a que que se refere esse texto, beleza? Então, bora continuar. E aí o Tony P responde The mountains are beautiful. Então, as montanhas são lindas. E aí ele fala But there isn't. Mas não tem much to do. Não tem muito a fazer up there. Então, up there é lá em cima, né? No caso, ele tá se referindo aos montanhas. Ah, não tem muito pra fazer lá em cima. Não tem muito o que fazer lá nas montanhas. The ocean is more fun. Então, o oceano é mais divertido. Aqui a gente pode entender como as praias, né? Então, as praias são mais divertidas. There are movie theaters, stores, cafes, and restaurants in my city near the ocean. Beleza. Aí ele responde, ó. There are movie theaters. Então, existem ou há. Há cinemas, stores, lojas, cafés. Seria cafeteria, lanchonete, né? And restaurants e restaurantes in my city near the ocean. Na minha cidade, próximo ao oceano. And I can play all my favorite water sports, too. And I can play. E eu consigo, eu posso play all my favorites. Então, eu posso brincar, eu posso jogar todos os meus favoritos water sports. Todos os meus esportes, todos os meus favoritos esportes de água, né? Tipo, surf, kitesurf. Enfim, esportes que ele faz na água. To, que é o também. Agora eu vou partir para o próximo. Lembrando que você tem esse material para você poder baixar, beleza, pessoal? Love to ski and play other winter sports. Ok. Aí a Dina vai começar a falar. I love to ski and play other winter sports. Então, I love to ski, eu adoro esquiar and play e jogar e brincar e praticar. O play tem vários sentidos, tá? And play other winter sports. E praticar outros esportes de inverno. So, for me, the answer is the mountains. E aí ela fala. So, for me, the answer is. Então, para mim, a resposta é the mountains, as montanhas. Mountains. I also like swimming, but we have lakes in the mountains. Ok. I also like swimming. Eu também gosto de nadar. But we have lakes in the mountains. Mas nós temos lagos nas montanhas. Mountains. So, I can swim there in warmer weather. So, I can swim there. Então, eu consigo, eu posso nadar lá in warmer weather. No clima mais quente. Gena 23. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Ok. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Então, nas montanhas, as árvores e as plantas mudam mais conforme as estações, né? Mudam mais com as estações. E aí a gente traduziria conforme as estações. Acho que faz mais sentido traduzir dessa forma. Seasons. In the fall, the trees turn red and they look amazing. Ok. In the fall. Então, no outono, the trees turn red. No outono, as árvores se tornam vermelhas. E elas, and they look amazing. Elas ficam, e elas se parecem incríveis. Aí a gente pode falar como e elas ficam incríveis, né? Lembra a tradução que não precisa ser ao pé da letra. A gente pode brincar para fazer mais sentido. Amazing. You can't see these fantastic changes by the ocean. Ok. You can't see these fantastic changes by the ocean. Então, você não consegue ver essas mudanças fantásticas no oceano. Na verdade, no fundo do mar você consegue ver algumas coisinhas interessantes, né? It just gets colder or hotter. E aí ela fala. It just gets colder or hotter. Então, ela está se referindo a quem? Ela está se referindo ainda ao oceano. It just gets. Então, ela está se referindo a esse it ao oceano. Que foi a última coisa que ela mencionou. Então, ele só fica mais frio ou mais quente. N underscore B. Fall and winter in the mountains are terrible. Beleza. Aí o Jack começa a falar. Fall and winter in the mountains are terrible. Então, outono e inverno nas montanhas são terríveis. Terrible. It's always cold and snowing. Ok. It's always cold and snowing. Está sempre chovendo. Está sempre fio e nevando. Cara, a gente que é brasileiro, tudo que a gente quer é isso, né? Um friozinho com neve caindo, a gente olhando para a janela, aquela paisagem cheia de neve. Mas, para quem mora lá, é chato, é entediante, né? A gente entende. É igual a gente que mora na praia, né? Aquele clima quente, abafado. Mas, para quem está de fora, é ótimo, né? Vive na praia. A gente não. It also gets really windy. Ele também fica... Aqui é engraçado. Vamos observar essa frase aqui, ó. It. Ele está se referindo ainda às montanhas, tá? It also gets. E ele também gets really windy. Esse get, você sabe que tem vários sentidos, né? Então, aqui a gente pode traduzir como... As montanhas também ficam ventosas, com bastante vento, né? É uma tradução que a gente pode brincar com ela também, para fazer uma sentinária. E lá também venta bastante. Como que a gente fala em português? Tá? É frio, neve e venta bastante. E aí, como que foi falado em inglês? It also gets really windy. E também fica muito ventoso, com bastante ventania. Enfim. So, I prefer the ocean. So, I prefer the ocean. Então, eu prefiro o oceano. Jack T. I love the mountains, but I love the ocean, too. Ok. Isabel vai falar, ó. I love the mountains. Eu amo as montanhas. But I love the ocean, too. Mas eu amo o oceano também. O oceano também. To. I live in Los Angeles, in California. Ok. I live in Los Angeles, in California. Então, eu moro em Los Angeles, na Califórnia. California. I have the ocean in front of my apartment, and the mountains behind. Ah, privilegiada é ela, ó. I have the ocean in front of my apartment. Então, eu tenho o oceano na frente do meu apartamento, and the mountains behind, e as montanhas atrás. Então, ela tá no meio, né? De frente ao oceano, e atrás às montanhas. Behind. So, I can enjoy them both. So, I can enjoy them both. Então, eu consigo, ou eu posso, é, curtir os dois. Enjoy them both. Them both seria os dois, né? Ambos. Também poderia ser traduzido assim. Então, eu consigo, é, curtir e aproveitar ambos. Meus primos moram em uma cidade próximo... Meus primos moram em uma cidade no oceano. Então, esse no oceano fica estranho, né? Perto do oceano, próximo ao oceano, com essa ideia, né? And in the summer, it's very busy and noisy. And in the summer, it's very busy and noisy. Então, o que que ele tá querendo dizer? E no verão, é muito cheio, muito, com muita gente, muito ocupado, sabe? Muito corrido e barulhento. There aren't as many people in the mountains, and I prefer that. Ok. There aren't as many people in the mountains. There aren't. Então, não há as many people in the mountains. Não há, não tem muitas pessoas nas montanhas. And I prefer that. E eu prefiro isso. Nossa, tá parecendo eu, né? Eu também gosto de um lugar mais sossegado, mais calmo, mais relaxado. Então, a Lisa prefere as montanhas por conta disso. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é o nosso texto. Esse mesmo áudio você tem pra você poder baixar, ok? E agora, o que a gente vai fazer são os exercícios, né? Que de nada adianta a gente tá aqui fazendo isso, se não fizer a parte de interpretação. Então, o que eu recomendo pra vocês? Se vocês conseguirem, baixe esse material, dá pausa lá no vídeo, faz aí as respostas. Se não, dá pausa aqui, vai olhando a tela e vai buscando responder também. Que eu já vou te dar a resposta, vou te falar qual que é a forma correta de responder aqui, beleza? Então, faz isso daí, rapaziada. Não pode dar mole não, beleza? Então, vamos lá. Acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa no vídeo e fez a atividade, bora fazer a correção então, beleza? Bora lá, ó. Então, você tem um exemplo aqui, ó. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou que mora perto do oceano e das montanhas? Qual desses? Aqui no exemplo já tá dada a resposta que foi a Isabel 14, ok? Aí você vai lá e risca. Número 1. Então, quem consegue, quem pode jogar, brincar os seus esportes favoritos nas montanhas? Quem foi que disse isso? A resposta correta é a Dina. Dina 23. Número 2. Então, eu acho que as montanhas são incríveis no outono. Quem disse isso, pessoal? Foi a Anna, underline, B. Número 3. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui. Isso. Número 3. By the ocean, it's more populated. Lembrando que nem todas as palavras, as frases são iguaizinhas. Por isso que é interpretar, né? Às vezes tá usando sinônimo e tudo mais. Então, quem foi que disse que no oceano é mais... Tem mais gente, né? É mais popularizado. Popularidade seria com população, né? Tem mais pessoas. Quem foi que disse isso? Foi a Lisa 12. Número 4. The mountains are more boring than the ocean. Então, as montanhas são mais entediantes do que os oceanos. Quem foi que disse isso? Foi o Tony, underline, P. Número 5. The mountains aren't as polluted. As montanhas não são tão poluídas. Quem disse isso? David, 2000. That's right. Número 6. The weather is worse in the mountains. Então, o clima é pior nas montanhas. Quem foi que disse algo similar a isso? Foi o Jack T. Então, essa aqui é a resposta da número 1. Bora, então, para o número 2. Deixa eu ver. São seis questões isso. Answer the questions with full sentence. Então, se você não respondeu, dá pausa no vídeo agora e tenta responder essas perguntas aí. Se você já respondeu, bora partir, então, para as respostas. Ó, exemplo. Whose family lives by the ocean? Então, qual família mora próximo ao oceano? This family lives by the ocean. E aí você pode, você vai responder com suas próprias palavras, usando o texto, usando... Você pode até usar frases que estão no texto, tá bom? Deixa eu apagar aqui e a gente começa. Então, vai lá. Número 1. What can Isabel see when she looks behind her house? Então, o que a Isabel consegue ver quando ela olha para o lado de trás da casa dela? Vocês podem responder da seguinte forma. She can see the mountains, ok? Busca responder, gente, completo, tá bom? Dessa forminha, não só the mountains, tá? Tenta responder completo. Número 2. Where does Gina go swimming? Então, onde que a Gina vai nadar? Onde que a Gina nada? Você lê mais ou menos essa tradução. Ó, she goes swimming in lakes. Então, ela nada ou ela vai nadar nos lados. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Acho que tá melhor. Número 3. What does David think about the air in the city? Então, o que o David pensa sobre o ar nas cidades? Ó, he thinks, he thinks it's dirtier than the mountains. Então, ele acha que ele é mais sujo do que das montanhas. Então, ele acha que o ar do oceano é mais sujo, o ar das cidades, né? São mais sujos do que o das montanhas. Número 4. Então, onde que o Tony joga, pratica seus esportes favoritos? He plays them in the ocean. Então, ele os pratica no oceano. Número 5. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. How does Anna think the ocean changes in summer? Então, como que a Anna acha que os oceanos mudam no verão? Ó, ela falou que, ó, she thinks it gets hotter. Então, ela acha que fica mais quente, né? As cidades ali que são banhadas pelo mar. Número 6. Deixa eu subir aqui. Número 6. Where does Jack think the ocean is better than the mountains? Então, por que que o Jack acha que os oceanos são melhores do que as montanhas? O que que ele disse sobre isso? Então, ó, he thinks the weather is better by the ocean. Então, ele acha que o clima é melhor no oceano, próximo ao oceano. Beleza? Então, essas são as respostas do exercício 2. O exercício 3 é aquele nosso exercício de fazer um parágrafo, fazer um texto, alguma coisa relacionada ao que a gente estudou. Então, deixa eu ler pra vocês aqui quais são, né, o guia pra vocês fazerem, ó. Think about your ideal place to live. Então, pense no seu lugar ideal para morar. How is it better than where you live now? Como que ele é melhor do que o local onde você mora agora? Write a description of your ideal place and compare it to your home. Então, escreva uma descrição do seu lugar ideal e compare-o com a sua casa. Think about the things below. Então, pense sobre as coisas abaixo. Use as many comparativos adjectives as you can. Use o máximo de comparativos que você conseguir. And remember to use also and too. Então, e lembre-se de usar o também e também, o also e o too, que tem regras diferentes. Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês é que eu tenho mais de 60 aulas só de gramática separada por títulos, por temas, né, comparativo, superlativo, present, perfect, past, perfect, enfim. Tudo que você pensar que é o mais importante da gramática inglês você vai encontrar aqui. É só você procurar nas playlists, inglês para iniciante, intermediário, avançado, que você vai encontrar tudo lá, beleza? Dá uma olhada lá que lá eu vou ensinar como usar o also, o too, comparativo. Se você não sabe, então eu super recomendo que você faça essas aulas também. Mas vamos lá. Então você vai usar como guia essas perguntas que estão aí. What is the weather like? Como é o clima? What is there to do? O que tem lá pra fazer? É esse lugar ideal, né? Comparando sempre com onde você mora atualmente. What does the place look like? Como esse lugar se parece? How many people are there? Quantas pessoas tem um lugar populoso, há menos pessoas? How clean or polluted is it? Quanto é poluído ou limpo esse local? Como é? É poluído? É limpo? Como que é? Você vai falar um pouquinho sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já deixa o like maroto aí no vídeo, beleza? E esse parágrafo você pode escrever aqui nos comentários, que eu vou escolher alguns para poder corrigir. Eu vou dar um feedback se está legal, se não está, o que você precisa melhorar, onde você errou, onde você acertou. Tá bom? Então coloca aí, aproveita aí essas dicas que eu estou dando e coloca a sua mão na massa para você realmente aprender. E lembre de baixar o material que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Fui e até a nossa próxima aula. Bye, bye!